Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica no Rio de Janeiro, e a gente veio conhecer o Stalus. O povo pessoal daqui diz, o Stalus. Este é muito legal, tem um estilo burgueria americano. Falaram que o hambúrguer dá pra duas pessoas. E o mais legal, fica aberto 24 horas o Stalus aqui. Bateu a fome, qualquer hora, chega aqui, pede hambúrguer, tem pizza, tem pratos, tem carne, tem um monte de coisa legal. E diz que tudo vem bastante, é muita comida. Bom, a gente foi de burger, a gente tava com muita fome, falaram que vem bem rápido. A Bruna que tá filmando, fazendo cinegra pra mim, ela pediu um cheeseburger. Vem literalmente a diferença aqui, do cheeseburger pro hambúrguer, e aqui vem o queijo. Veio salada, batata frita, essas batatas onduladinhas aqui assim, uma carne monstra, queijo e pão. O detalhe é que a mulher já trouxe outro prato, porque a gente pensou, meu, vai dar pra dois comer certo. Mas eu que fui burro mesmo, não pedi o meu, esqueci de pedir. Eu pedi um hambúrguer, também veio salada, não se prendeu, não sabia. Interessante que a salada vem separado, e dá pra comer com o talher, tudo eu como bom rato. Vou pegar na mão assim, arrumadinha, meter. Só não vai mais. Duas pessoas normais comem um. O hambúrguer custou R$22,00. O cheeseburger custou R$28,00. Mas se tu tá com fome, tu empurra o inteiro, se não tá, divide com outra pessoa. Tem um balcão ali cheio de doce também, acho que vale a pena dar uma provada. O hambúrguer é a coisa mais barata assim da casa, o melhor custo-benefício. Galera, então é isso, o Stalos fica na Nossa Senhora da Copacabana, esquina Cachaviar da Silveira, do bairro Copacabana. Vale muito a pena, então curte a gente lá no Facebook, segue o canal, doa pra gente lá no Apoia-se, um pila, um pila por mês, ajuda bastante, a gente tá fazendo vídeo em todos os lugares que a gente pode no Brasil. Dale, segue a gente.